Muito bem, é um prazer estar recebendo aqui hoje o Paulo Araújo para dar o nosso seminário geral do Departamento de Física, o Coloque. Então vou fazer uma breve apresentação. O Paulo estudou aqui na UFMG, fez graduação, mestrado e doutorado aqui no Departamento de Física, no Programa de Pós-Graduação em Física. E vale destacar que a tese de doutorado dele foi muito premiada, foi orientada pelo professor Ado Jório e ela ganhou o prêmio UFMG de tese, como a melhor tese em ciências exatas da Terra e engenharias. Também ganhou o prêmio professor José Leite Lopes, da SBF, como melhor tese do ano e também menção honrosa no prêmio da CAPES de tese. Então depois do doutorado ele foi para o MIP, ficou lá há alguns anos, como pós-doc, até ser contratado na Universidade do Alabama, onde ele é professor e hoje ele é líder do grupo de espectroscopia Nanolab. Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui voltando, mesmo que virtualmente, né? E dar um seminário pra apresentar a gente aqui na UFMG. Então, fique à vontade aí pra apresentar o seu seminário. Muito obrigado. Obrigado, Pabllo, pela apresentação e o prazer é todo meu, cara. Que a saudade que eu sinto da UFMG é imensa em todos os aspectos, né? E eu vou tomar liberdade primeiro de parar o meu vídeo, só pra garantir que a transmissão vai funcionar da melhor maneira possível e depois a gente retoma e retorna com ele, se for ok. Então, beleza, pessoal. Deixa eu começar o meu toque aqui e eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre essa ideia de discutir sobre as propriedades mecânicas e térmicas de cadeias lineares de carbono, né? Encapsuladas por nanotubos de carbono, né? E essa história, ela foi desenvolvida, né? Eu começo até aqui com os agradecimentos, eu sempre inverto isso, porque agradecimento, na minha opinião, é a parte mais importante fazendo um toque, né? E esse trabalho, ele foi feito em conjunto aqui com o meu laboratório, com o meu grupo e o grupo do Alexandre Pascoal, lá no Ceará, né? O Kecha e a Natália foram os estudantes liderando, né? O projeto, né? O projeto, né? Liderando as ideias aí. E a gente só mesmo coordenando, né? Dando algumas direções, né? Que resultaram nos dois trabalhinhos que eu vou tentar discutir com vocês aqui, né? E no mais, eu gostaria de deixar esse agradecimento a todas as pessoas chaves, né? Que trabalharam com a gente também, né? Dentre eles, o Luiz Gustavo Pimenta, né? Que foi aluno do Gusta aí na UFMG, mas agora está no... Eu acho que se bobear terminando o doutorado dele no MIT, né? Mas são colaborações que a gente vem mantendo, né? Deixar um agradecimento aqui também para as agências, né? Que fomentaram esse trabalho, né? Tanto a APS quanto a Sociedade Brasileira de Física, né? Dando suporte para os estudantes. E o NSF aqui, através do Career, que o meu grupo ganhou, sei lá, uns dois anos atrás, né? Pessoal, o outline dessa conversa nossa aqui, então, é basicamente isso. Eu queria passar por alguma motivação rápida, né? Desse sob material de carbono, é entrar, então, em algumas características importantes das cadeias lineares, né? De carbono. Falar um pouquinho sobre essa ideia da espectroscopia Raman para estudar esses materiais, né? E trazer duas perturbações, né? Nessa história, a pressão e a temperatura. E depois eu gostaria de explorar alguns resultados que nós obtivemos, né? Como respostas, né? De propriedades mecânicas, né? No caso, seria esse primeiro trabalho e depois propriedades térmicas, né? E, claro, terminar a nossa conversa com alguns, pontuando algumas coisas, né? Algumas direções, né? Que a gente já está perseguindo também, né? Conversando, então, com a motivação, pessoal, vem aquele slidezinho que a gente fica cansado de ver, né? Mas é interessante que ele não deixa de ser atual, né? Por que as estruturas de carbono, né? E, primeiro, carbono é superabundante e superestável, né? É o que eu estava conversando com um amigo outro dia. Se carbono fosse time de futebol, era o galão da massa, né? Campeão e estável. Ele lida bem com todo mundo e ele anda, ele conversa bem com todos os outros elementos na tabela periódica, né? E, além de tudo, né? Porque ele tem várias versões, ele consegue se conectar entre si, seguindo várias formas de ligação, né? Isso dá para ele uma versatilidade muito grande, que bota ele ideal para aplicações, desde, explorando desde propriedades mecânicas, né? A propriedades eletrônicas, né? Então, é aquela coisa, né? A versatilidade do carbono parece uma história sem fim, né? Quando eu comecei, então, lá atrás, com o nanotubo de carbono, eu sempre escutava falar um ou outro, sempre dizia, né? Ah, não, mas isso é moda, né? O carbono, eventualmente, vai chegar numa saturação, outros materiais vão vir, e essa parte de outros materiais virem, totalmente verdade, vários outros apareceram, né? Mas o que é interessante é que o carbono continuou, e ele continuou de uma maneira muito interessante, né? que essa história de formas de materiais de carbono começa ali atrás, em 1982, né? Assim, não, bem antes disso, claro, né? Já tinha grafite, etc., mas, assim, eu quero pegar, de um ponto de vista cronológico, quando as cadeias lineares apareceram pela primeira vez, foi ali em 1982, questionando se essas formas poderiam realmente existir e se seriam estáveis, né? E se daria para sintetizar, etc. E, depois daquilo, vieram uma sequência, assim, enorme de outros materiais, né? Começando com o fulerino, o hino para o nanotubo de carbono, depois o grafino, e depois outras formas, né? Que combinam tipos de ligações, né? Para formar outros materiais. Claro, eu não estou colocando aí o grafite, né? Nesse slide, mas o grafite está lá desde sempre, né? Se a gente for colocar ele, a gente volta lá em, sei lá, 1950, talvez até antes, né? E o mais interessante é quando você pensa nesses halótropos de carbono, você sempre fica naquela ideia de SP, SP2, SP3, só que agora, recentemente, mais uma surpresa, né? Essa possibilidade de você ter materiais que conjugam duas formas em particular, né? dando ainda, ampliando ainda mais o leque de possibilidades, né? Isso sem falar quando você pega duas camadas separadas de grafeno, por exemplo, e começa a colocá-las em certos ângulos, né? Assim, dois trabalhos que me vêm à cabeça importantes nessa área. Um foi o grupo do Ad e do Gusto aí, né? Que recentemente tem a participação do Léo também, se eu não me engano, né? Que é o trabalho maravilhoso que saiu na Nature lá. E o outro também é o grupo do Pablo, né? Com essa ideia da supercondutividade e os ângulos mágicos, né? Então, assim, tem muita história por vir, né? É uma história, realmente nunca acaba. Parece que nunca acaba, né? Do ponto de vista, focando mais nas cadeias lineares, pessoal, as cadeias lineares que nós vamos estudar, elas estão dentro de nanotubos de carbono. Então, por exemplo, essa figura aqui, ela é bem representativa, porque você... Aqui, no caso, a gente tem um nanotubo de carbono de parede dupla, mas esses pontinhos aqui, tomara que esteja dando para vocês verem, é uma cadeia linear dentro, né? Do tubo mais interno desses nanotubos de carbono, né? E a síntese aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas todos os detalhes estão nessa referência aqui, mas basicamente é usando uma combinação de arc discharge e colocando também fullerenos, né? Dentro do tubo mais interno. Depois de tratamento térmico, você consegue obter essas cadeias lineares. O mais interessante é que ela responde à pergunta daquele paper de 82, se dá para ter uma forma estável dessas cadeias e dá para ter, né? O experimento mostra. A questão agora é decidir, né? Qual é a versão que está ali dentro daquele tubo, né? Se é uma versão onde as ligações entre os átomos alternam entre dupla, dupla, ou então é simples e tripla, né? E o que a gente tem visto é que as ligações são simples e triplas e o mais interessante também é o seguinte, do ponto de vista de propriedade, esses materiais, eles são... eles conversam bem entre propriedades que parecem mais com propriedades moleculares e propriedades também de materiais de estado sólido, né? Assim, falando, material de estado sólido, né? Onde você pode utilizar todo aquele arsenal teórico, né? De física de estado sólido. Eu coloquei essa referência em particular para destacar a simplicidade das propriedades eletrônicas dessas cadeias lineares, né? Então, você vê aqui, o que a gente está olhando aqui é uma fotoluminescência, né? Pela energia, então, cada picozinho desse aqui é um bandgap, né? Então, você vê ali que é uma combinação, você não tem os picos totalmente resolvidos, né? Mas você vê que eles existem ali, então, a gente está num intertício muito interessante, né? Para esse tipo de material. Outra coisa que chama a atenção é os tempos de decaimento muito longos, né? Que esse experimento mostra, sugerindo ineficiência, né? Em processos de espalhamento, fono, fono, eletro, fono. Se você pensa na propriedade vibracional, né? Essas cadeias lineares dentro do nanotubo de carbono se tornam bem simples também, porque as vibrações principais, né? Elas estão concentradas ao longo do eixo dessa poliína, dessa cadeia linear, né? E você pode usar um approach simples, né? De modelo de massa-mola para poder resolver a dispersão de fônons desse material. Então, por exemplo, pensando em vibrações que estão concentradas ao longo da linha, é fácil ver que você obtém essas equações de movimento aqui e resolvendo para a frequência. você tem essa expressão aqui grande, né? Se você for considerar toda a dispersão, mas que se simplifica bastante se você focar na região próxima do ponto zero, né? Onde o momento de onda, o vetor de onda é zero. E o que é importante para a gente, porque nós vamos, nossos experimentos, eles estão todos trabalhando em torno dessas regiões aqui. Então, basicamente, a gente, ao invés de pensar nisso tudo aqui, nós podemos pensar nesse formato aqui, nessa descrição para a frequência da cadeia linear. no que diz a espectroscopia Raman, vão lá para mais uns três slides que todo mundo sempre vê, né? Mas não fica velho, né? Pessoal, eu vou usar a espectroscopia Raman, né? Para trabalhar com esses materiais e chegar nos resultados que eu vou apresentar. Mas antes disso, só para garantir que a gente vai estar em fase, eu quero explicar rapidamente o que é, o que a espectroscopia Raman faz e por que a gente consegue enxergar essas vibrações no material, né? E essas vibrações, a gente vai chamar elas de fônons, né? São quântums, né? Das vibrações daquele material. Então, basicamente, é o seguinte, quando se ilumina um material, aquele material se polariza, né? Em resposta ao campo elétrico da luz que está iluminando o material, né? Essa polarização é proporcional ao campo elétrico e aí você tem essa constante de... Ela pode ser um tensor aqui, eu estou considerando uma constante de proporcionalidade, polarizabilidade, né? Do material e essa polarizabilidade você pode expandir expandi-la em termos dos modos normais, né? Do material. Quando você faz essa expansão, você percebe que é possível escrever essa polarização em termos de várias componentes, dentre elas uma componente que é elástica, né? Um espalhamento elástico, né? E duas outras componentes que ora tem energia maior e ora tem energia menor que a energia da luz incidente, né? Quando você analisa o espectro da luz, então, que o material emite, né? Você percebe que você tem um espectro todo estruturado, né? Com vários, né? Com várias respostas, né? Com energia menor que a energia da luz incidente ou com energia maior que a energia da luz incidente, né? Além daquela componente no qual a energia da luz não muda em hipótese alguma, né? O que é interessante é que essa diferença de energia em relação à luz incidente é precisamente a energia do fono que você está estudando, que você está probiando. Então, num experimento, cada picozinho desse aqui seria um fono no material. Assim, cada um desses três, né? Porque aqui a história se repete um pouco, né? Mas, enfim, esse modelinho clássico que explica bem o comportamento de frequência, para a intensidade a gente precisa de um tratamento quântico, mas como eu não vou explorar a intensidade aqui, essa parte vai ficar para a próxima, né? E também, caso que eu não discute, eu já posso fazer isso depois do seminário, mas também, como eu aprendi isso tudo aqui nessa casa de vocês, vocês estão, vocês têm pessoas melhores que eu para discutir essa conversa, né? Assim, só para destacar, esse fenômeno que a gente está analisando é, então, a espectroscopia Raman, que levou o Prêmio Nobel em 1930. Como medir, né? Pessoal, a gente tem que medir aquele espectro e tem que obter o fono, né? Então, a ideia mais simples que você pode ter e que você pode construir até relativamente, é relativamente barato construir, você tem que ter um microscópio, uma fonte, né? De iluminação, um laser, né? E você tem que conseguir mandar a luz que chega no material aqui embaixo, né? Você tem que conseguir recolher a luz que o material espalha e mandar ela para um espectrômetro, né? Geralmente, tudo isso comercial. Só para destacar, aqui eu coloquei um Rini Laser, porque é simplesmente um dos mais comuns que a gente tem por aí, né? Eu acho que todo laboratório deve ter um é um Rini Laser e mais alguma coisa, né? Mas, essencialmente, o que acontece é o seguinte, você ilumina a sua amostra através do microscópio, né? E a luz interage, então, com o material, né? E esse material, então, espalha essa luz que é coletada também pelo objetivo do microscópio e mandado para o espectrômetro, né? Esse espectrômetro, ele tem a capacidade de separar a luz que chega nele em várias componentes, né? Essa componente, então, ela é entendida por esse detector aqui, geralmente uma CCD, né? Que, então, entende a luz em termos de sinais eletrônicos, né? que você consegue, então, entender, né? Simplesmente usando um computador, né? Um software qualquer, geralmente conectado com o espectrônico comercial que você comprou, né? Mas, assim, depois disso tudo, esse sinal que a CCD entrega para a gente no computador é algo como isso aqui, E o que é isso? e esse é exatamente o espectro aqui, o que a gente está vendo é a frequência dos fônons, né? Nesse Raman Shift e cada piquinho desse aqui seria, então, ou fônons ou combinação deles, né? Aqui, só para informação, esse espectro em particular é um espectro de grafeno, né? No caso em particular da cadeia de linear de carbono nos nanotubos de carbono a coisa fica um pouco mais simples porque o espectro é muito trivial de ser entendido, né? Basicamente o que você vai enxergar assim, 99% das vezes é uma pequena contribuição que são as bandas de referente aos nanotubos de carbono e aí você tem uma banda super proeminente que a gente está chamando de C-band que é referente à cadeia linear que está dentro do nanotubo de carbono então é uma coisa bem inequívoca e aproveitando um pouco essa pegada molecular que a cadeia linear tem se você tiver a possibilidade de usar várias linhas de laser você pode inclusive fazer um estudo de ressonância nelas, né? Estabelecendo band gaps e essas coisas todas, né? A gente fez muito isso, eu não sei se ainda faz mas fizemos muito isso essa ideia com nanotubo de carbono, né? Boa parte da minha tese de doutorado tem essa ideia envolvida lá, né? Então assim é um sistema que é muito fácil identificar a frequência com a cadeia energia de transição com a cadeia, né? E além disso a gente tem uma relação muito interessante da frequência dessa banda C com o número de átomos de carbono que aquelas cadeias possuem ou seja aqui a gente vê que quanto maior o número de átomos menor essa frequência da banda C ela vai aparecendo uma frequência menor no seu espectro Raman Baseado nessa simplicidade pessoal e nos resultados de fotoluminescência mostrando tempos de vida longo e tudo isso nós começamos a trabalhar em cima de algumas ideias basicamente nos perguntando o que que a gente pode aprender então usando duas coisas super simples que uma é a espectroscopia a Raman a outra é a frequência é o sistema em si a cadeia linear de carbono porque elas são muito simples e a outra coisa que a gente viu é o seguinte esse caráter unidimensional dela faz os espalhamentos de eletronfono e fonofono bem ineficientes experimento e cálculo mostra isso então nós discutimos nós começamos a discutir aqui no grupo a ideia do seguinte olha se você tem esses espalhamentos aqui ineficientes é muito provável que a gente consiga olhar para essa frequência colocar experimentos que dependam por exemplo da pressão e através dessa frequência a gente possa probiar indiretamente propriedades como módulo de Young Grunizing Parameter Strain da mesma maneira olhando para a temperatura poderíamos obter por exemplo coeficiente de expansão térmica capacidade térmica essas coisas todas geralmente o que complica a saída a conexão simples e direta dessa frequência com essas propriedades são esses espalhamentos que exigem da gente trazer uma bagagem baseada em física quântica em cálculos quânticos muito grande se essas coisas aqui vão embora a gente consegue dar um approach mais termodinâmico para a coisa que aproxima a gente um pouco mais daquela pegada entre aspas semiclássica e no que tange pessoal essa cadeia linear dentro de nanotube de carbono também e vai ser importante para a gente nas discussões que vem tudo para embasar as hipóteses a gente tem que manter sempre fresco que essas cadeias lineares tem vários experimentos e cálculos sugerindo que elas não dependem por exemplo se você comprime um nanotube de carbono na direção radial o que está dentro do nanotube interno não é tão afetado para um certo range de pressões e esse range de pressões vai até coisa bastante alta tipo 8 9 giga pascal e que para pressões até este nível as propriedades espectrais tanto do nanotube de carbono quanto das cadeias lineares parecem ainda bem distintas bem independentes uma da outra além disso a gente vê que por exemplo o nanotube de carbono por exemplo ele geralmente ele começa a colapsar sobretudo isso com mais paredes ele começa a apresentar alguma deformação substancial impressões que estão ali na casa de 9 gigapascal então por exemplo na maior parte dos experimentos que a gente vai fazer os nanotubes não estão se deformando as propriedades vibracionais do nanotube e da cadeia linear são bem independentes e as cadeias lineares então na direção radial elas não sentem tanta influência da pressão que vai ser aplicada que está sendo aplicada e aí a consequência é o seguinte esses pontos de 1 a 3 e lembrando da ineficiência do espalhamento eletrofono vão ter consequências imediatas na forma que a gente analisa tudo que está por vir aí e o que está por vir é exatamente o primeiro trabalho esse primeiro approach olhando para a cadeia linear e tentando obter quantidades mecânicas propriedades mecânicas delas e basicamente é o seguinte pessoal esse experimento ele corre dentro de uma câmera de pressão uma anvil diamante anvil cell comercial também no qual a gente aplica diversas pressões e o experimento que a gente obtém sempre um detalhe importante a gente está trabalhando com tubos com sistemas isolados a resposta que a gente tem dessa banda ser toda vez que você aplica diversas pressões é bem representativa nesse conjunto de espectros aqui a medida que você vai aumentando a pressão a frequência vai diminuindo mais e mais e com cada um desses espectros aqui o que a gente pode fazer é o seguinte nós podemos olhar para ele e para cada pressão cada pressão vai dar para a gente um espectro e para cada espectro a gente pode analisar esse espectro com lorencianas e cada uma dessas curvas representando uma cadeia linear que você esteja medindo então por exemplo dentro de um tubo você não necessariamente tem apenas uma cadeia linear você pode ter mais de uma uma duas no nosso caso aqui a gente tem quatro delas em um único nanotubo é claro que o nosso experimento trabalhou vários sistemas isolados e eu estou pegando esse aqui como uma representação é um resultado representativo então seguindo depois da essa análise com a Lorentziana permite a gente plotar a frequência de cada uma das cadeias lineares então aqui nós temos uma, duas, três, quatro cadeias lineares como uma função da pressão então aqui a gente tem frequência e aqui a gente tem pressão em giga pascal sempre notando que as maiores frequências iniciais casam com os menores sistemas lineares enquanto que as menores frequências iniciais com os maiores sistemas aqui nesse intermediário então neste caso aqui o menor 36 átomos o maior 41 átomos e temos dois intermediários ali com 37 e 39 átomos o interessante é o seguinte vários trabalhos na literatura e cálculos também já demonstram que as cadeias lineares com 36 átomos elas já apresentam muitas características de um sistema que está indo para o limite termodinâmico mesmo então são 36 átomos parece curto mas de um ponto de vista operacional você pode usar bastante coisa de física de estado sótico por exemplo que a gente aprende para explicar as propriedades desse material é claro que se você diminui consideravelmente o número de átomos a história muda um pouquinho então pessoal só para dar uma ideia cada uma dessas cadeias se você então pegar a variação em relação à frequência original você percebe também que a razão com a qual cada uma dessas cadeias muda a frequência quando você aumenta a pressão é diferente você vê aqui diversas inclinações para cada uma delas onde a maior inclinação vai para a cadeia maior a menor inclinação aqui para a cadeia menor no nosso estudo né e então fica aí a primeira conclusão que é óbvio que o experimento mostra as frequências elas diminuem à medida que você aumenta a pressão hidrostática que você está aplicando no sistema essa pressão é hidrostática pessoal por causa das características da câmera da câmera que a gente está usando né então e a outra coisa importante aqui é que quanto maior a sua cadeia linear maior é o seu shift de frequência mas é aqui que algumas perguntas importantes aparecem né a gente sabe da literatura algumas coisas né material de carbono geralmente quando é submetido à pressão hidrostática ao invés da frequência descer a frequência sobe né então por exemplo aqui a gente tem uma representação da banda G para vários tipos de grafite algumas camadas de grafeno né duas camadas uma camada só se você observa o que que acontece com nanotubo de carbono a mesma coisa né aqui os modos de respiração radial aqui a banda G dos nanotubos de carbono né todos eles subindo em frequência né à medida que você aumenta a pressão aqui mais um trabalho né para destacar que muitos desse trabalho quem quem fez foi os nossos amigos do Ceará né o grupo do Gomes do Alexandre também é só para vocês não ficarem talvez perdidos quando a gente fala banda de respiração radial e a banda G o que a gente está olhando são para esse tipo de simetria de vibração dos átomos né então aqui no caso do grafeno grafite né que você está olhando para uma camadinha e aqui quando você enrola essa camada para ter um nanotubo as vibrações ficam dessa maneira né aqui na banda G a banda é o modo radial de respiração e aí pessoal é a gente falou aqui deu um parecer da literatura em relação a material de carbono em geral mas ainda temos que falar do que que a literatura traz da cadeia linear e isso de novo nos remete ao grupo aos grupos do Ceará lá né eles já tinham visto esse fenômeno antes de decréscimo da frequência à medida que você aumenta a pressão só que na época eles se perguntaram e propuseram que isso poderia ser ou coalescência de duas cadeias lineares por exemplo ou então poderia ser efeito de transferência de carga né entre a cadeia linear e o nanotubo de carbono né só que a gente notou algumas coisas né que primeiro o material que eles trabalham sempre em bandos nunca isolados né e eles a proposta deles foi sempre mais tentando entender essa pequena esterese no retorno então você vê o símbolo sólidos é aumentando a pressão os abertos é diminuindo a pressão então você tem uma esterese e os pontos não voltam para o mesmo lugar né então eles estavam tentando explicar porque que eles não voltam para o mesmo lugar né no melhor do mesmo entendimento e usando isso então a coalescência a transferência de carga como uma das explicações né só que esses cálculos também consideram sistemas um pouquinho diferente do que eles tinham em mãos lá né o primeiro no caso da coalescência né o trabalho que trata da coalescência e esse aqui em particular né consideraram um nanotubo de carbono né de parede única encapsulando a cadeia linear e nesse segundo trabalho então um nanotubo de parede dupla né envolvendo a cadeia linear né então uma coisa que nos chamou a atenção é que na proposta a transferência de carga acontecia para um mas não acontecia para outro do mesmo jeito que a coalescência acontecia para um sistema mas não acontecia para outro então a gente sentiu que talvez nós pudéssemos contribuir né com uma explicação talvez diferente né complementar né e para isso o que a gente fez quando a gente entendeu que o processo que eles estavam propondo começava a acontecer para pressões altas né em torno de 9 gigapascal o nosso grupo decidiu focar em pressões que não excedessem né por segurança né para a gente ter tranquilidade no nosso trabalho pressões que não excedessem 5 gigapascal né então baseado nisso a gente tentou entender o seguinte olha esse downshift aqui ele não foi ele não estava explicado antes né e quando a gente faz o experimento de ida e volta na pressão aumentando e diminuindo a pressão os nossos dados sempre voltavam um em cima do outro sem estereza nem nada então tinha alguma coisa além acontecendo que poderia explicar esse downshift indo e voltando que não fosse né efeito de transferência de carga ou então coalescência e a nossa ideia foi o seguinte baseado em alguns cálculos né teóricos mas em particular esse que eu cito aqui a gente sabe que as ligações simples né entre dois átomos de carbono elas elas vão ser bem descritas né se você considera componentes se você pensar numa expansão em série né elas vão ser bem descritas se você pega componentes anarmônicos naquela expansão o que não acontece com a ligação tripla a ligação tripla ela é bem descrita pelo potencial harmônico clássico que a gente conhece né então o que a gente pensou foi o seguinte olha podemos olhar para esse sistema da maneira convencional através de um sistema de um force constant modo né explorando aquela frequência que a gente encontrou naquele eu acho que em um dos slides que eu mostrei no início da apresentação né com uma pequena adição como essas ligações simples elas vão estar mais suscetíveis à pressão e as ligações triplas vão ser mais robustas né a gente pode fazer um approach perturbativo nas ligações na constante de mola das ligações simples né dizendo que ela então é a constante natural do sistema com alguma modificação devido à pressão que você está aplicando e você então traria essa perturbação para dentro desta fórmula para a frequência né que a gente encontrou e fazendo isso nós então é uma matemática bastante simples a gente obtém essa expressão aqui e através dessa expressão a gente ganha a possibilidade de comparar algo da teoria né com algo que a gente vê experimentalmente o que a gente vê experimentalmente e fita experimentalmente é isso aqui é uma linha né aonde o coeficiente aqui é multiplicando a pressão que você está aplicando nessa derivativa aqui nessa derivada né é obtida simplesmente fitando né cada um dessas linhas que a gente tem aqui cada um dessas curvas que a gente tem comparando os dois a gente pode associar essa derivada que se obtém experimentalmente por exemplo com a constante de mola perturbativa que a gente está propondo como dependente da pressão ou seja a gente consegue usar o experimento de uma maneira bem simples com uma teoria tecnicamente simples também né e casar os dois de uma maneira bastante suave né e ainda entendendo de maneira fenomenológica o que está acontecendo com essas constantes de mola das ligações simples e ligações triplas né se você continua né essa linha de raciocínio você percebe o seguinte o que que essa então anarmonicidade está dando para a gente né bom pessoal de novo é uma é um approach bem simples né você poderia numa primeira aproximação dizer que a força de restauração desse sistema né vai seguir né bastante próximo daquela força de restauração de um sistema massa-mola né aonde a constante né então de mola seria dada por isso aqui e lembrando sempre que dentro da câmera de pressão a a net force né a força resultante que o sistema vai estar sentindo é sempre aquela força de restauração mais a força que você está aplicando e lembrando sempre né que dentro da pressão para cada pressão você está esperando o sistema entrar em equilíbrio né então para cada pressão essa força resultante ela acaba sendo zero e isso permite a gente entender que as variações no comprimento da cadeia linear tem uma conexão bastante próxima com a força que você está aplicando né e com a constante de mola que a gente está propondo e você pode então ainda ir um pouco mais longe e perceber como que essas variações no comprimento estão variando com a pressão também né então uma matemática simples tira a gente dessa expressão e traz a gente para essa expressão que tem consequências grandes né no nosso problema como por exemplo a obtenção a obtenção do módulo de Ang né que nesse caso o módulo de Ang aqui para a gente é descrito dessa maneira isso aqui a gente acabou de obter né então considerando né que a gente está lidando com um sistema que está bem comportado com time etc eu tomei a liberdade de inverter aquela derivada né e dessa maneira você tem uma expressão para para plotar o módulo de Ang para cada linha de carbono que você obtém e aí a gente chega num ponto muito interessante né que não só concorda em termos de valores com o que já havia na literatura mas também que propõe que esse módulo de Ang ele tem um comportamento universal para as cadeias de carbono né que decaem sempre com a pressão é inversamente proporcional à pressão né aonde cada uma dessas quantidades aqui elas são aproximadamente constantes né com uma constante dessa aqui para cada uma das cadeias lineares que a gente tem aqui no INSET eu só quis destacar os modelos o módulo de Ang previsto né para modelos que são essencialmente harmônicos que não consideram essa possibilidade de anarmonicidade do módulo de Ang a gente pode também obter por exemplo o strain né e aí o strain dessas cadeias lineares então descritos dessa maneira né é uma associação entre o que está gerando o stress né e o módulo de Ang né que seria referente a nossa constante de mola aqui não é constante mais né e o strain também dependendo um strain característico para cada cadeia linear aonde note que a maior cadeia linear né é experimentando maior stress né em comparação com as menores cadeias né aqui o que a gente fez foi simplesmente comparar aquele stress com a nossa proposta é de colocar a constante de mola da ligação simples dependendo da pressão né e seguindo em frente pessoal o parâmetro de gronaisen né que a gente pode obter também o parâmetro de gronaisen a partir do do desse material que a gente descreveu agora seria obtido dessa maneira né é e com uma curiosidade que dessa vez todos eles então aí a seção do strain decaindo é diminuindo com a pressão né mas o parâmetro de gronaisen ele traz uma coisa muito interessante que ele não é só universal mas ele é unificado também para todas as cadeias lineares que a gente tem é que a gente tem de novo aqui seriam os valores é que a gente teria como prever se o modelo de anarmonicidade na ligação simples não fosse usado esses seriam os valores com o nosso modelo a gente tem uma uma gama de valores aí para considerar né é o que é interessante pessoal então a gente traz essa esse ponto de vista né para as propriedades mecânicas das cadeias lineares e quando se analisa uma figura de mérito em particular você percebe também uma coisa interessante né que abre espaço para essas cadeias lineares e a serem trabalhadas com sensores né até mesmo para calibrar a pressão né essa figura de mérito aqui ó que a gente obtém parte com o experimento e parte com os nossos cálculos né ela sempre segue uma linha universal e unificada para todas as cadeias lineares ou seja não importa o número de átomo de carbono que você tem né nas suas cadeias lineares elas sempre estão seguindo o mesmo comportamento e a mesma linha né dessa figura de mérito quando a pressão aumenta ou diminui então esse tipo de figura aqui a gente pode explorar é abre né uma possibilidade para explorar essas cadeias lineares né de um ponto de vista mais prático né isso conclui essa parte da 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 pressão né nos nossos trabalhos só gostaria de saber se eu posso continuar quanto quanto tempo eu tenho ainda é Pablo eu posso os nossos seminários aqui costumam durar de 50 a 60 minutos então mais 10 12 minutos é então eu acho que dá tempo suficiente se alguma coisa não ficar satisfatória quando terminar o seminário terminar a gente volta e discute né porque nós estamos pulando agora para as propriedades térmicas dessas cadeias lineares né e o que o experimento mostra para a gente pessoal é o seguinte de novo aqui nós temos várias cadeias lineares desde bastante curtas a bastante longas né e aqui cada um desses n aqui esse n é o número de átomo de carbono então você vê que a gente pegou um espectro bem grande né de cadeias lineares para esse experimento em particular e quando você submete essas cadeias lineares a um aumento de temperatura o comportamento que a gente vê é esse comportamento padrão para cada uma delas decréscimo na frequência quando você aumenta a temperatura de novo a gente está usando um criostato né uma célula de pressão mas esse criostato para cada temperatura que você estabelece o sistema entra em equilíbrio você adquire um espectro raman fita com curvas lorencianas de novo e cada frequência de cada curva representando uma cadeia linear se você pega aquelas frequências para cada temperatura você pode fazer esses plots aqui né dos comportamentos da frequência pela pressão é o que é interessante olha é essas frequências seguindo a ideia do que a gente viu com a pressão também diminuindo ao que você aumenta a perturbação nesse caso a temperatura quanto maior a cadeia linear maior o downshift na frequência né porém com um detalhe diferente na literatura eu destaquei algumas referências aqui dentre tantas outras a literatura dessa vez coincide com os nossos experimentos se você pega a banda G de um nanotubo de carbono a frequência diminui se você pega uma banda D que é associada com defeito a frequência diminui quando você aumenta a pressão se você pega a banda G de um de um grafeno por exemplo ou de um belayer de um grafite a frequência diminui também à medida que você aumenta a temperatura então nessa parte a literatura coincide ela não destoa daquilo que o nosso experimento nos ofereceu então o que a gente percebeu é o seguinte olha certamente as perturbações dadas pela temperatura elas não são tão substanciais quanto as da pressão a ponto da gente ter que considerar aquele modelinho ajustando a anarmonicidade por exemplo da ligação simples então para esse caso a gente pode tratar o sistema como uma constante para a ligação simples uma constante para a ligação tripla só que lembrando o que a literatura diz para a gente pessoal vamos recapitular os nanotubos são bem independentes então as cadeias lineares bem independentes dos nanotubos isso para pressões inclusive que são consideravelmente altas e de novo essa ideia da limitação desse caráter unidimensional que limita bastante os espalhamentos fono-fono e eletro-fono nesses materiais isso traz para a gente a possibilidade de ressuscitar talvez um dos modelos mais bonitos que tem para se estudar em física estatística física de estado sólido que é o modelo de Debai usando esses pontos que eu recapitulei no slide anterior que a gente hipotetizou foi a gente pode considerar essas cadeias lineares como verdadeiros materiais de Debai o que eu quero dizer com o material de Debai você pode descrever as propriedades têmicas dele em termos de um modelo de Debai sempre lembrando o seguinte o modelo de Debai dentre outras coisas se essas outras coisas aparecerem na pergunta a gente discute se não aparecer a gente segue em frente mas o modelo de Debai ele não inclui essas interações que você teria que trazer uma bagagem quântica para explicar esses espalhamentos apesar de ser um modelo sempre clássico e a gente percebeu o seguinte também a gente pode usar a frequência de vibração da cadeia linear para setar para a gente o que seria uma temperatura de Debai do nosso material não é exatamente a temperatura de Debai mas é muito próximo tanto é que eu faço essa menção aqui geralmente a temperatura de Debai é tomada a partir da maior frequência ou seja da maior energia que você está excitando no seu material a partir da hora que você começa a aquecer ele baseado nisso também se isso é verdade se a gente pode usar o modelo de Debai e se os espalhamentos são realmente ineficientes quando você olha para uma tradicional explicação da variação da frequência com a temperatura nós teríamos uma componente que é associada com a expansão de rede com a expansão da linha ou contração da linha e outras contribuições que são exatamente associadas com esses espalhamentos então o que acontece se a nossa hipótese é correta esse termo aqui não pode importar muito não pode interferir muito na nossa explicação e só para destacar cada um desses termos então descritos dessa maneira né isso aqui é assim um approach relativamente simples de física estatística mostra isso aqui essa expressão com relativa facilidade isso aqui já é um modelo mais baseado em elasticidade né e isso aqui vai ser bastante importante para a gente no final na conclusão desse trabalho né porque ele está dependendo veja bem ele depende do strain e ele depende do parâmetro de Grunais mantendo a pressão constante variando a temperatura né e isso realmente é importante para a gente porque sobre essas hipóteses esse parâmetro de Grunais mantendo a pressão constante ele tem que ser bastante próximo daquele mantendo a temperatura constante que a gente faz a previsão deles no trabalho anterior então entre o ponto 4 e o ponto 8 né então seguindo em frente pessoal sobre esse formalismo de Debai é o que a gente pode aprender né e fazendo essas cálculas lembrando sempre com um carinho de dois professores extraordinários que eu tive aí um foi o Dickman o outro foi o Jafão é estamos aí com esse problema né que você estuda né nos seus cursos de status óbvio né a função de partição canônica dessas cadeias lineares né pode ser escrita dessa maneira aí né aonde só destacando né o nosso x aqui é simplesmente a razão entre a temperatura do fono e a temperatura da câmera de temperatura que você está setando né e se você faz uma integração por partes né desse dessa função de partição você pode simplificar ela de maneira considerável para essa expressão aqui e em cima disso e aí o material de carbono nos ajuda muito nisso porque as as vibrações são sempre bem altas em energia né as vibrações óticas né se a gente considera que a temperatura da câmera é bem menor do que a temperatura de Debye do material a gente pode fazer essa aproximação aqui e simplificar ainda mais o que a gente tem nessa equação dois então essa equação dois vira esta é fórmula aqui com constantes né naturais do seu sistema e outros né é outras variáveis que você obtém no experimento dessa maneira olha só que legal antes de ir nessa parte legal né deixa eu discutir uma coisa importante né tendo isso em mente né eu queria discutir só a validade desse modelo que a gente entende como sendo a validade se você olha para 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 essa integrando aqui ó pessoal você vê que o comportamento dele é essa funçãozinha aqui né e é essa função exatamente que dá para a gente a validade de onde que esse modelo está funcionando ou não até onde que esse modelo vai funcionar bem para a gente ou não isso aí tem até se voltar no Qtel o Qtel faz uma coisa muito similar só que para três dimensões né e a gente vê que para esse material a gente colocou um threshold aqui em quatro nesse esse x é aquela relação né entre as temperaturas de fono e a temperatura da câmera né colocando esse threshold aqui pessoal de quatro onde a parte mais substancial da função então fica evidenciada aqui né a gente consegue entender que esse modelo deveria valer né até para temperaturas não só temperatura ambiente mas temperaturas ainda maiores né até aproximadamente 700 Kelvin né bem alto né por sinal né e seguindo então em frente o experimento dá para a gente tudo que a gente precisa para poder explorar tudo isso porque do experimento a gente obtém o comportamento da frequência com a temperatura derivadas importantes com um detalhe o nosso fit aqui ele é quadrado literalmente quadrático com a temperatura o termo linear não entra o melhor fit que a gente obteve não inclui a parte linear né dessa função quadrática e a partir do fit no qual a gente obtém esses valores aqui você tem a sua função de partição totalmente conectada com aquilo que você está medindo com as sequências disso agora a gente pode calcular uma energia interna por exemplo a energia interna então seria a primeira derivada da função de partição né aonde este primeiro termo aqui seria o nosso modelo de debate tradicional e essa é perturbaçãozinha aqui é a parte que conserta pra gente as altas temperaturas no nosso modelo né então se você observa olha só é a gente vê um comportamento esperado né é unificado pra cada uma das cadeias de carbono né é com diferentes números de átomos né um comportamento quadrático é predominantemente quadrático aqui pra energia interna isso tudo resultado novo né não não existiam nem cálculos teóricos pras cadeias lineares nesse aspecto então isso é tudo coisa bem nova o insete aqui como aqui tá trazendo até a temperatura ambiente o insete traz pra gente o que a gente prevê da temperatura ambiente pra temperaturas mais altas onde esse termo começa a dominar né essa parte aqui toda a gente tá trabalhando agora pra tentar demonstrar que tá até que ponto tá correto ou não é mas certamente até a temperatura ambiente tudo bate direitinho casa direitinho a capacidade térmica pessoal então é a primeira derivada ali em relação à temperatura da energia né e de novo a gente pega termos ali que nos ajuda a entender temperaturas acima da temperatura ambiente né e aqui como esperado também a capacidade térmica por átomo de carbono né seguindo uma coisa universal e unificada pro material isso se mantendo inclusive pra altas temperaturas né o nosso modelo consertando um pouco dessa divergência que a gente tem aqui né mas consertando e deixando unificada pra um range grande de temperaturas né com a capacidade térmica qual é a outra coisa e essa capacidade térmica aqui diga-se de passagem é que a única coisa que nós conseguimos encontrar na literatura os valores coincidindo muito bem com o cálculo de primeiro princípio né inclusive em grande ordem de magnitude tudo isso né com a capacidade térmica a gente pode também explorar o coeficiente de expansão térmica e o coeficiente de expansão térmica ele vai de acordo com a capacidade térmica né do material e outras duas constantes aqui outros dois parâmetros né e só que esses parâmetros como é que a gente qual foi a ideia que a gente teve pra pra conseguir descrevê-los né eles estão associados com o potencial descrevendo as constâncias de mola né então basicamente se você pensa numa expansão em série do potencial e considera um potencial específico a gente escolheu o Leonard Jones porque a referência que a gente usou estava considerando também né aquela scientific reports de 2015 citada há pouco né esse approach aqui dá pra gente todas essas variáveis aqui né que combina dessa vez a gente consegue escrever cada derivada em termos de parâmetros que você associa ao potencial que você está escolhendo só que cada um desses potenciais por exemplo se você pega essa derivada segunda essa derivada segunda aqui você tira do experimento pensando num sistema massa-mola com isso você determina esse teta aqui desse teta você então determina o seu epsil a profundidade do poço aqui né da ligação e consequentemente o seu delta com esses dois parâmetros estabelecidos a gente consegue plotar o coeficiente de expansão térmica para esses materiais né da expansão térmica nós conseguimos prever também de novo aqui o inseto sempre a previsão para temperaturas maiores né dessa expansão térmica a gente consegue também fazer previsões para o strain térmico desses materiais que segue naturalmente o comportamento que a gente encontrou para a pressão porém em uma magnitude muito menor então o strain que está sendo causado pela temperatura ele realmente não tira o nosso sistema dessa análise mais harmônica que a gente está dando em relação ao approach mecânico quando eu falo harmônico né pessoal eu estou até carregando um pouco a linguagem porque no fundo nada disso é harmônico você não vai ver variação de temperatura do material e etc considerando só o modelinho harmônico que a gente geralmente considera então assim harmônico do ponto de vista de descrever perturbativamente a constante de mola de uma certa maneira é isso que eu quero dizer pessoal então concluindo um comentário final nesse modelo só para comprovar é o seguinte do mesmo jeito que a gente analisou cada uma dessas curvas de maneira empírica fenomenológica usando um fitting desse formato aqui se as nossas previsões estão corretas nós seríamos capazes de fitar essas curvas aqui igualmente bem com o nosso modelo elástico usando apenas a expansão de rede desses materiais aonde a constante o parâmetro que a gente estaria deixando variar é o parâmetro de Grunaisen se isso for verdade cada parâmetro de Grunaisen para cada uma dessas cadeias lineares tem que coincidir com aquelas que a gente previu antes entre 0.4 e 0.8 e aí o que acontece aqui você vê o parâmetro de Grunaisen para cada uma delas essa linha aqui é o fit empírico a linha sólida é o fit usando essa expressão aqui ou seja olha só que legal cada gama desses entre 0.4 e 0.8 validando ainda mais a possibilidade de que o modelo de base simples pode ser usado aí nesse contexto e que a gente está de fato proporcionando aí uma explicação para essas propriedades até de certa maneira um pouco inédita para essas cadeias lineares pessoal eu queria concluir com esses remarks esse aqui é sempre falando aquela coisa é o mais do mesmo aqui falando o que a gente discutiu nos dois trabalhos eu gostaria de focar mais nessas últimas esses últimos pontos aqui que é o fato desses dois trabalhos é só o início da coisa tem muita água rolando ainda muito trabalho que inclusive o meu grupo com o grupo do Ceará vem explorando é que são os follow up nesses dois trabalhos então a gente tem que trazer cálculo teórico a gente usou um approach fenomenológico a gente tem que trazer cálculo de primeiros princípios dando um pouco mais de base para a gente entender as nuances do que está acontecendo no nível microscópico não no macroscópico que esse approach termodinâmico deu para a gente tem que explorar uma diversidade maior de números de carbono entender exatamente em termos de número de carbono até quando o nosso modelo vale de fato explorar outras cadeias lineares também ver até que ponto isso é uma combinação adequada do átomo de carbono com uma dimensão ou até que ponto isso é simplesmente do caráter unidimensional de uma linha de átomos então a gente está estendendo isso tudo para cadeias de enxofre por exemplo então talvez aí nos próximos anos mais coisas legais vão aparecer por aí sempre um convite seria ótimo se alguém despertar o interesse eu ficaria mais do que feliz e lisonjeado em poder trabalhar e colaborar nesses aspectos eu gostaria de terminar então pessoal eu acho que eu devo ter passado alguns minutos vocês me perdoem mas isso é saudade de casa e aí quando você está falando se vocês me permitem chamar o FMG de casa quando você está falando em casa você acaba falando mais mas muito obrigado muito obrigado Paulo pelo seminário queria seguir a tradição da Carol e convidar todo mundo a abrir os microfones para a gente poder aplaudir muito bem então estamos abertos para dúvidas comentários quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat eu posso ler ou então quem quiser tem a opção de levantar a mão aí então já temos Leonardo Campos por favor deixa eu esses trabalhos eles me lembraram aqueles estudos no Salina ele me lembrou Léo eu vou te interromper ele me lembrou um estudo em particular no Salina você lembra bem dele vamos lá cara então eu tenho uma dúvida técnica que é a seguinte eu acredito que você não tem uma técnica de caracterizar antes de medir os os chains como é que chama isso cadeia linear as cadeias lineares ficam dentro do nanotubo de carbono sim e eu acredito que você não tem condição de jogar isso no high resolution TAM e olhar lá e caracterizar o tamanho das cadeias ali antes de medir o ramã deles não deve ter um nanotubo que você ilumina e a partir do espectro você faz a engenharia reversa e determina o tamanho das cadeias que devem ter várias dentro de um nanotubo aí a minha dúvida é a seguinte como que você faz isso porque você vai pegar um espectro que não vai ser uma lorenciana simples e você não sabe quantas cadeias tem ali dentro como é que você sabe se vai fitar com quatro cinco seis ou quantas cadeias seriam necessárias quantas lorencianas seriam necessárias o Léo a primeira coisa está nesse negócio da caracterização na realidade a high resolution te mostra sim você consegue ver inclusive aquela figura é porque eu acho que deve ter sido um pouco difícil de de ver mas você consegue ver a cadeia linear dentro dos nanotubos de carbono com alta resolução isso é a primeira coisa e realmente você tem razão você não consegue tudo isso parte de um pressuposto de hipóteses no qual a cadeia linear ela está inicialmente em um certo estado de equilíbrio com aquilo tudo e a partir dali você começa as suas medidas a maneira e você tem de novo razão em questionar em relação ao número de cadeias de carbono que você pode ter ou não ali dentro então o que a gente fez foi o seguinte primeiro nós nos baseamos em medidas em sistemas que tinham claramente um tipo de linha de carbono só e isso na literatura tem bastante então é caracterizado então você consegue pegar as características espectroscópicas do que é esperado para quando você tem uma cadeia linear só como por exemplo largura de pico frequência então isso foi uma das coisas que a gente utilizou em segundo lugar para afitar esses espectros a gente também explorou de uma outra técnica que é a análise das derivadas de cada curva que você obtém porque se você pegar a derivada primeira e a derivada segunda do seu espectro você ganha mais finesse em analisar o que que está contribuindo com o que então fazendo esse conjunto dessas duas coisas e tentando várias possibilidades isso foi várias possibilidades mesmo avaliando o resultado de fitting etc a gente chegou à conclusão que o que descrevia mais adequadamente o espectro representativo naquele caso foram quatro lorrentes e andas a gente teve com cinco a gente teve com seis mas você está coberto de razão não dá para bater um martelo naquela questão de que tem só isso e acabou mas a gente está muito próximo a gente ficou com quatro ali mas o erro poderia ser ao invés de quatro tem cinco sempre com a certeza do seguinte se tiver cinco está muito próximo em frequência e nesse caso você já não separaria os dois de qualquer maneira e essas cadeias elas estão bem separadinhas elas vêm assim dá para vir nos diversos estudos inclusive do pessoal que forneceu a amostra que elas estão bem separadinhas umas com as outras dentro de um mesmo tubo eventualmente legal mais perguntas o Paulo eu tenho uma pergunta de leigo ingênuo mesmo mas é que eu só fiquei curioso que nem tem a ver com o seu trabalho mas fiquei muito curioso é um leigo ingênuo altamente inteligente né Paulo eu não reconheço é a pergunta é a pergunta mais perigosa que você pode ter não, não você vai ver é só técnica eu fiquei curioso aquelas pressões são gigantescas não é que você submete são grandes são bem altas e você vê que a pergunta é boba como que faz para variar essa pressão assim qual é no nosso caso deixa eu até voltar aqui nessa na ilustração porque eu sou leigo mesmo em termos de atmosfera aqueles números são o que nem isso eu sei falar cara é bom aí a gente vai ter que converter esse negócio porque ordem de grandeza milhares dezenas nem isso eu sei uma atmosfera é 10 a 4 pascal não é ao torno disso a gente está olhando ali sei lá é o suficiente para você não sobreviver mas ali é duas três entre duas quatro né então assim sem dar valores precisos né mas como que é esse processo aí isso deixa eu mostrar aqui eu vou tomar a liberdade de compartilhar outra vez claro então aqui ó o que a gente tem é o que a gente chama de uma célula de pressão é Pablo então essa célula de pressão ela basicamente ela tem dois diamantezinhos né duas probes né de diamante né e aqui ó entre essas duas probes você tem o recipiente no qual você coloca a amostra e nesse recipiente aqui você também tem um líquido um líquido que vai transmitir a pressão para a amostra então o que que acontece é o mecanismo essa célula de pressão ela pega esses dois diamantezinhos e começa a pressionar né vai pressionando pressionando e isso vai transmitindo a pressão para o meio e o meio transmite a pressão então para o material a maneira que você aí vem a próxima pergunta né como é que você calibra o valor de pressão né geralmente nesse experimento você coloca junto um pedacinho de rubi né que é bem caracterizado em termos de sinal ramã e luminescência também para diversas pressões então você bota o seu material você tem o rubizinho lá então o rubizinho você vai usar como a sua referência de pressão e depois você pode juntar todas essas informações né para entender é o quanto que uma frequência variou em relação né as pressões que você colocou ou não na câmera então é aí tem várias diversas maneiras para você aplicar essa pressão nos diamantes né tem câmera que você aplica manualmente outras você basicamente usa membranas né para poder fazer essa aplicação isso também vai de acordo com a o quão preciso né você precisa que o seu experimento seja ou não né então é isso eu não sei respondeu respondeu sim aí eu só tenho uma pergunta que era na sequência então você tem esse líquido você não especificou qual mas as moléculas dele não são capazes de entrar dentro do nanotubo não não são não tá então a cadeia que está lá dentro a minha pergunta pessoal é essa então ela enxerga essa pressão ou não é só via ela enxerga porque o nanotubo o nanotubo na realidade transmite essa pressão para ela então ele ele contrai é não tanto na radial mas na longitudinal entendi é a cadeia do mesmo tamanho do nanotubo assim não não necessariamente a gente tem se ela for menor o nanotubo apertar o que afeta nela ah é porque a ideia né o que eu estava até conversando com um aluno a ideia seria mais ou menos igual um instrumento sopro né você tem a parte longitudinal você aperta né e aquela variação de pressão ela é transmitida toda ao longo né e no ponto que você não tem a cadeia linear você pode fora dela você pode causar um gradiente né você pode causar uma deformaçãozinha é como se você tivesse um canudinho pá imagina um modelo de um canudinho com várias bolinhas dentro né você pode aplicar uma certa pressão que para as bolinhas que estão dentro do canudinho que não vai representar nada mas para onde não está para onde não tem bolinha você tem um gradiente de pressão suficiente para você transmitir aquilo para as cadeias lineares né mas aí a grande pergunta também é o seguinte qual é a pressão que no fundo no fundo está chegando na cadeia linear a gente consegue fazer essa equivalência também e essa equivalência é mais ou menos a maneira talvez mais simples de você entender pensando no modelo por exemplo você já viu quanto você joga uma bola dentro de um líquido né e você tem a pressão hidrostática lá aquela bola flutua é fácil entender porque ela flutua né mas aí se você pega um outro objeto em forma diferente por exemplo um sei lá talvez é um formato desse jeito assim né que eu esqueci o nome desses frascos que você tem química gente imagina que você tem um tubo de ensaio imagina que você tem uma coisa daquele tipo né aí você pensa pô mas como é que as pressões estão equilibrando aqui né é porque você tem um compromisso né a pressão do ambiente é uma para todo mundo então você tem que ter um compromisso entre a pressão e área de cada um das partes do material né então o que a gente propõe no modelinho que a gente desenvolveu e está trabalhando ainda né é que a pressão né é que você aplica na câmera na câmera em relação a seção transversal do nanotubo ela é igual a pressão que chega na cadeia linear né multiplicada pela área da seção transversal da cadeia linear isso é possível porque está tudo em equilíbrio né partindo do pressuposto que está em equilíbrio e que a cadeia linear não está movendo dentro do nanotubo o que realmente não acontece não no nosso a gente não mediu o TN para isso mas tem outros trabalhos na literatura que mede o TN antes e depois de aplicar a pressão né então na realidade dá para você sempre usando sempre lembrando desse artifício do equilíbrio né é casar as pressões que são transmitidas em relação ao outro né então é mais ou menos isso é como se fosse um instrumento sopro né você tá lá um tubo você sopra né aquela pressão ela vai sendo transmitida se você tiver alguma coisa esse é o único ponto que eu ainda não entendi porque para ela ser transmitida tem que ter ar lá dentro mas você falou que não tem molécula dentro do nanotubo é não tem a bom não tem a molécula não tem o líquido não tem o líquido dentro do nanotubo né mas isso é uma coisa que a gente tá ainda tentando descrever porque muito embora são coisas que veja detalhes relaciona por isso que eu mencionei olha esse experimento ele começa de um ponto de equilíbrio né e nesse ponto de equilíbrio o que acontece nessas nanotubos de carbono é que você ainda tem umas dangling bonds né do nanotubo de carbono lá dentro então na verdade a parte que não tem a cadeia linear ela vai deformar com mais facilidade do que a parte que tem a cadeia linear então o que a gente tá explorando é que essa facilidade na deformação gera por si só o gradiente suficiente pra transmitir essa pressão a partir de como né que o que a gente tem dentro do material começa a se comportar então por exemplo a resposta que você tem da pressão onde tem a cadeia linear não necessariamente é a mesma resposta de onde tá fora e isso é suficiente pra gente trabalhar um modelinho aonde existe uma pressão resultante na direção do na direção do eixo né aonde a cadeia linear está mas isso muito obrigado pela explicação você tem razão é coisa que a gente são arestas que a gente tá parando agora o modelo fenomenológico ele parte de um princípio onde existe uma situação de equilíbrio que a literatura nos permite embasar x y z quando você obtém valores para os observáveis esses valores coincidem com previsões né então fenomenologicamente tudo indica que o trabalho tá na direção correta numa direção promissora né só que a gente ainda tá explorando como no último slide como eu falei isso aí é a pontinha mesmo do iceberg né mas é bom que tem muita coisa pra desvendar né uma muita coisa a pontinha do iceberg exatamente beleza Paulo muito obrigado eu que te agradeço pessoal mais alguém não estou vendo nenhuma mão levantada se alguém quiser abrir o microfone né Daniel por favor bom dia bom dia então eu vou fazer uma pergunta de leigo também mas é um leigo um pouquinho menos especializado é eu tenho estudado algumas aplicações de nanotubos pra é um processo de regeneração de tecido nervoso né nessas aplicações é são interessantes todas essas variáveis né influentes de todas essas variáveis mas principalmente no transporte eletrônico lá e é uma limitação desse processo que se consegue participar é reproduzir as características elétricas desse tecido né e aí a limitação passa a ser o transporte químico que é muito importante lá e aí você descreveu no seu experimento a pressão no meio um líquido né que é aplicado num líquido onde os nanotubos com os seus né o seu sistema total lá tá inserido e você tem algum estudo que fala das características ou da influência desse líquido nas características do seu sistema você sabe me dizer alguma coisa assim Daniel eu acho que os trabalhos que seriam mais adequados pra existe ou seja deixa eu responder a sua pergunta primeiro existe né e os trabalhos eu te recomendaria muito ler alguns trabalhos do pessoal do Ceará né que eles trabalham exatamente essa coisa a nossa cadeia linear ela tá bem isoladinha dentro do nanotubo de carbono né agora a análise do que o meio faz no nanotubo de carbono isso já é bem estudado e nessas referências aqui deixa eu deixa eu voltar aqui eu vou dar uma compartilhada rapidamente porque como a apresentação tá gravada você vai ter oportunidade de voltar também mas eu quero só destacar que o slide que você talvez gostaria de olhar é esse slide número 18 aqui aonde todas essas referências aqui trabalham o efeito de pressão em nanotubo de carbono né mas assim eu já te respondo que é o seguinte o meio não o meio é bem inerte é bem inerte mesmo em relação ao material tá essas coisas podem claramente mudar quando o seu regime de pressão é muito muito alto mas eu não acredito que vai ser o seu caso né em particular mas dá uma olhada lá essas referências são muito legais são trabalhos de altíssima qualidade né dos nossos amigos lá em Fortaleza muito obrigado eu que te agradeço bom o Léo levantou a mão de novo eu fui pro fim da fila né chegou a ver o Paulo minha pergunta na verdade é meio parecida com a do Pablo sobre a questão da pressão é claro que é eu não tenho nenhuma ideia de como imaginar atenuações né mas você aplica força e estima a pressão certo ou não é assim em relação a no seu sistema de medida você tem aquela ponta de diamante você aplica uma força e eu acredito que ele está calibrado para te dar qual a pressão aplicada é existem esses trabalhos de apertar no tubo como o Bernardo tem alguns trabalhos super interessantes e então existe uma uma resistência do nanotubo ali o que eu quero dizer é o seguinte se você aplicar uma pequena pressão o nanotubo ele vai comprimir um pouco e pode ser que lá dentro ele não vai fazer força eu não sei nem como estimar se ele faria ou não força naquele regime pode ter um e eu vi nos seus dados todos que tem uma barra de erro na pressão então será que está dentro da barra de erro ou vocês pensaram nisso na hora de estimar qual é a pressão submetida no canal interno ah cara pensamos sim Léo e boa parte disso está no seguinte muito embora o não há tantos experimentos focando na cadeia linear em si tem muito experimento focando nos nanotubos de carro que são esses que eu acabei de sugerir para o Daniel tem muito experimento nos tubos então que dá para a gente uma noção bem clara do que está acontecendo ou não porque muito embora eu foquei na cadeia linear você consegue focar em cada tubo individual caso você queira monitorando por exemplo o modo radial de respiração para tentar entender o que que é que está influenciando em um em outro por exemplo é deixa eu ver se essa aqui é um dos casos deixa eu compartilhar com você aqui só para você entender melhor o que que por exemplo essa figura aqui se eu não me engano o que a gente está olhando é o seguinte você tem R1 R2 R3 R4 R5 mas por exemplo essa turminha aqui que está aqui embaixo né ela é de isso aqui é um double wall isso aqui é de tubo interno isso aqui é de tubo externo então você está pegando por exemplo double wall mas monitorando o modo radial de cada um dos tubos separadamente então são esses experimentos inclusive né aí todos esses aqui falam mais a respeito disso né inclusive limites aonde começa a colapsar aonde né então por exemplo deixa eu tentar ver se eu entendi você consegue pegar um nanotubo com um certo diâmetro que está dentro ou que está mais externo e comparar o shift deles com a pressão e ver que é o mesmo shift por exemplo então a posição interna não está importando quer dizer a pressão é transferida é isso a pressão é transferida perfeitamente isso aí beleza excelente eu vou pro fim da fila tá eu estou em silêncio agora mas eu estou lá no fim da fila é uma pasta de dente né Leonardo o negócio mas se alguém quer passar na frente do Léo levante a mão senão o Léo vai ficar falando aqui pra sempre Léo eu estou achando que não tem mais ninguém não pode se você tem outra pergunta pode fazer a minha outra pergunta é sobre quando você está fora da ressonância por exemplo eu acho que na ressonância o Ramon deve ficar um pouco mais intenso mas como que compara o sinal que você mede dos canais unidimensionais com o Ramon do grafeno por exemplo a intensidade assim ele é tão intenso quanto cara o da cadeia linear é bom aí é um a resposta pra você é o seguinte realmente depende do que que você está querendo probiar por exemplo o o laser que você usa que é bom pra evidenciar a cadeia linear não necessariamente é boa pra evidenciar as propriedades do tubo então na realidade eu acho que a sua resposta é pra você ter um entendimento mais global você precisa passar por mais linhas de laser né se eu entendi o que o que é que você está querendo perguntar né minha pergunta é bem prática assim se você tivesse essa cadeia linear em cima de um outro material de grafeno de carbono grafeno por exemplo você detectaria a cadeia linear você fez isso com um nanotubo né mas o sinal você tinha uma banda G muito pequena excelente pergunta a questão é a seguinte eu sei que você detecta essas cadeias tem como você igual aquele trabalho que que eu mostrei é dando é uma motivação na propriedade eletrônica ele você tem é tipo um coloide entendeu você tem aquela você alinha essas cadeias lineares dentro de um capacitorzinho e aí você mede elas lá então a sua pergunta é o seguinte fora do nanotubo de carbono você consegue medir você consegue usar a luz e ter ressonância são bem independentes os materiais agora essa pergunta que você está fazendo em relação a colocar essa cadeia linear em cima de um material bidimensional ela sob o meu ponto de vista é uma pergunta excelente é uma das coisas que a gente está trabalhando aqui tentando trabalhar e seria ótimo por exemplo quanto mais pessoa trabalha melhor que mais então às vezes você você tem muito conhecimento em preparação de amostra crescer a amostra e etc às vezes você conseguiria se animar se vir com um procedimento até hoje eu não vi isso na literatura você conseguir crescer uma cadeia linear em cima de um substrato a razão para isso que eu acredito é a instabilidade essas cadeias lineares geralmente elas são instáveis então você precisa ter alguma coisa estabilizando elas a interação com o substrato vai ser suficiente para isso não sei eu realmente não sei é uma mas se você conseguir certamente assim eu não teria dúvidas que você conseguiria analisá-las isoladamente usando isso essa conversa depois continua eu te respondo a gente vai ficar quando a gente começa a conversar a gente não termina então as pessoas não tem culpa disso não a gente conversa depois tem muito papo acumulado né Léo isso aí tá joia um abraço aí pra todo mundo abraço pessoal tô vendo mais alguém última chance Augusta ligou a câmera é pra fazer pergunta ou é só pra mostrar beleza tá bonito parabéns São Paulo é interessante demais eu já conhecia o trabalho de ler as coisas e tal parabéns eu acho que é uma área muito bacana obrigado te falar que nós temos uma célula ângel aqui também que ótimo seria legal talvez a gente pudesse começar a retomar alguma alguma colaboração sim sim é uma célula ângel aqui também e bom nós temos trabalho já que a gente já entrou nessa área de autoexpressões e portas abertas como sempre muito obrigado eu agradeço mesmo vou parar a gravação